E no maior aeroporto do país, vendedores ambulantes oferecem diversos tipos de produtos e serviços. O comércio ilegal divide a opinião dos passageiros em Guarulhos, na Grande São Paulo. O mais movimentado aeroporto do Brasil, um prato cheio para o comércio de todos os tipos. O passageiro pode embalar a mala antes da viagem, dentro ou fora do saguão. O procedimento com plástico é bem semelhante. A diferença é o preço, menos da metade. Quanto cobra para embalar? R$ 25,00. Qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Quem vende na porta do aeroporto de forma irregular, não disfarça e ainda faz propaganda. Ela vende por R$ 60,00. Esse aqui é o melhor. A poucos metros dali, o vendedor da empresa legalizada rebate. É quase igual ao plástico deles lá também. É um pouco diferente, isso aqui é anti-chama. Os serviços alternativos não param por aí. Essa mulher que vende almoço fatura alto nos dias em que o movimento está bom. São 50 marmitas a R$ 10,00 cada uma e o suco a cortesia. Já vem todo dia, hein? Segunda sala. Tem pistela, transa coletina e salada. Os clientes comem por ali mesmo. Muitos são funcionários do aeroporto que tentam economizar. Para quem tinha que vende aí fora? Sim. Depois, a gente trabalha aqui. Vitor diz que pesa no bolso o valor dos produtos vendidos nas lojas e restaurantes. Aqui dentro, como um pão de queijo aqui dentro, a R$ 7,00, eles vendem uma marmita lá fora por R$ 10,00. Então o povo vai preferir escolher comprar uma marmita do que um pão de queijo. Em todos os terminais, nosso produtor encontrou ainda engraxates, vendedores de livro e de chaveiro. A dona Aldenora, que mora nos Estados Unidos, se incomodou com a quantidade de ambulantes. Em uma hora, passou mais de três pessoas ambulantes me vendendo livros. Eu acho que não é justo as pessoas ficarem aqui incomodando. Quem for pego em flagrante, corre o risco de ter os produtos apreendidos. Qualquer tipo de comércio nessa área depende da autorização da concessionária que administra o aeroporto. Aqui em Guarulhos, a empresa informou que faz operações junto com a polícia militar para impedir a prática irregular. Mas, durante nossas gravações, não registramos nenhum vendedor ambulante sendo abordado. E de um ano para cá, pouca coisa mudou. O jornalismo da Record TV registrou situações bastante semelhantes nos mesmos locais. Alguns passageiros temem que a quantidade desses vendedores cresça com o passar do tempo e atrapalhe a circulação no aeroporto. Só a favor, sempre que a pessoa está trabalhando, tem que incentivar ela a continuar trabalhando. Só tem que ajustar a forma que isso vai acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.